Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde nó bebe whisky? Quer saber onde nó bebe chão tão? Eu vou te dar o papo, eu vou dizer como é que é Ai meu Deus, tá muito bom pra onde? Que as piranha sobe e desce no chão, no chão, no chão Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar voz, gata buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar voz, gata buceta, vou explodir teu negócio escudinho Azul peru, azul peru, azul peru no quarto da via Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Já que você quer a moral, causa então porque é moral Então vai amor Vai taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no grau Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde nóis bebe whisky? Quer saber onde nóis bebe chão tão? Eu vou te dar-lhe um papo, eu vou dizer como é que é Ai meu Deus, tá muito bom? Aonde que as piranha sobe e desce no chão, no chão, no chão Hoje aqui no baile o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, vou explodir teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, 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 buceta Vou te pegar a voz, gata, buceta, 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 buceta Na moral, na moral, na moral, mo Vai tacabunda, tacabunda, tacabunda no grau Já que você quer moral, causa então que é moral Então, vai amor Vai tacabunda, tacabunda, tacabunda no grau Tacaabunda, tacabunda, tacabunda no grau Tacaabunda, tacabunda, tacabunda no grau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado